Oi, meu nome é Eric e eu sou o criador do Dininho. Dininho é um jogo de aventura e plataforma que sofre influência de todas as minhas experiências com o meu primeiro e único console, que é o Super Nintendo. Esse jogo é especial para mim porque ele marca o momento em que eu finalmente entendi o que eu queria fazer. Por volta de novembro do ano passado eu parei tudo o que eu estava fazendo e botei na cabeça que eu ia aprender a desenvolver jogos. Ao longo desse tempo aí, dos estudos, eu desenvolvi uma coisa aqui e outra ali pelo aprendizado, né, mas Dininho é o meu primeiro projeto sólido e eu tenho dedicado a ele todo o meu tempo. O jeito que eu levo o projeto é simples, pé no chão sempre, com plena consciência de que Dininho só tem a mim para produzir todos os aspectos do jogo. É, toda a arte, a programação e até esse vídeo aqui foi feito por mim. A parte mais bacana é que todo o processo de desenvolvimento é feito ao vivo, lá no meu canal da Twitch, desde o início do projeto, lá em fevereiro. A interação e as ideias são todas compartilhadas e desenvolvidas em conjunto com os viewers. É uma experiência deliciosa e eu te convido a participar. Se você quiser, me segue lá, quase todos os dias, por volta das 18h30, eu tô ao vivo nesse link que tá aparecendo aí na tela. E se Dininho te chamou a atenção e te deu vontade de jogar, primeiro escreve isso nos comentários porque eu fico muito empolgado quando alguém me diz. Mas calma, eu não sou tão mal assim, eu não quero deixar você só na vontade. No mesmo momento que esse vídeo tá aí na lá, eu tô lançando uma versão alfa com três fases pra você testar e ver se realmente curte o jogo. Se você tá vendo isso pelo YouTube, os links estão na descrição e se você estiver no Facebook, pra evitar o corte de distribuição que existe no Facebook quando você bota links, eu optei por deixar o link só na tela. Você também pode entrar manualmente no site da It ou Game Jout e procurar por Dininho. Joga lá e se você curtir e quiser me ajudar a continuar desenvolvendo o jogo, você pode me apoiar diretamente através do Catarse. O link tá aí na tela e também na descrição do YouTube, beleza? Aqueles que fizerem doações de R$10,00 vão ter o nomezinho maravilhosamente colocado lá nos créditos finais do game, assim que ele for lançado, em sua versão completa, que vai ter muito mais coisa do que essa alfa aí. E aqueles que fizerem doações de R$15,00 vão ter o jogo garantido assim que ele sair. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e fazer o Dininho ser visto no planeta inteiro. Muito obrigado pela atenção de todos, joguem Dininho e se possível me deem o feedback.